E aí galerinha, estamos aqui na Oliver Motos e hoje quero deixar a dica pra vocês como fazer a verificação do nível de óleo da sua CITICOM É isso aí, tá na dúvida, não sabe como conferir, vou mostrar pra vocês, espero que vocês gostem CITICOM 300, como verificar o nível do óleo É isso aí galera, hoje o vídeo é rápido, vamos ensinar aí como fazer a medição do nível de óleo da sua CITICOM Essa é a vareta, todo mundo conhece aí, é só você desrosquear a sua vareta, pega um paninho, limpa a ponta dela Tem uma marcaçãozinha aqui ó, como se fosse um X O primeiro X aqui embaixo galera, é o nível inferior E em cima superior Se tiver, o nível estiver abaixo do primeiro X, é bom completar, porque vai estar abaixo o nível Se tiver pra cima, tá normal, sem problema Então galera, você coloca a vareta, não rosqueia, apenas coloque Logo em seguida, pode tirar Tirou, ou seja lá, vai visualizar a marcação Aqui tá ok ó, e dentro do padrão É isso aí, no nível de óleo correto Então fica a dica da Oliver Motors Simples, fácil, você mesmo pode fazer Não esqueça de colocar a moto no cavalete central E depois fecha a tampa aí galera A cada mil quilômetros é bom conferir o desencargo Você pode rodar os 3 mil com óleo da sua moto, recomendado pelo manual E é isso aí galera, fica a dica da Oliver Motors Valeu!